Fala aí, galera. Quero dizer que eu demorei muito para fazer esse vídeo, então eu espero que curta esse negócio horroroso que eu criei. Tenho certeza que nós iremos salvar o chefe. Ah, é isso mesmo! Cerebro, necessito cérebros. Esse de longe é o pior dia que estou vivendo. Vou ir para a bala. O que é isso? 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 Nem falo nada. Acho que vou ficar milionário. Acho que alguém falou ficar milionário. Seu mercenário, eu queria dizer que eu quero comida Ok, me perdoe Demi Eu te perdoo, sou dessa vez Vamos nessa Obrigado pela minha refeição Demi